Feliz Dia da Música! A música eletrônica é toda música criada ou musicada através do uso de equipamentos e instrumentos eletrônicos. O surgimento do conceito da música eletrônica veio no ano de 1946, através do... Através do francês Pierre Saint-Louis-Pierre. Em 1970, a música eletrônica começou a incluir ainda mais com a banda de rock progressivo, o Everson Lake Paula Peirot. Atualmente, quase todos os artistas começaram a integrar elementos aos seus trabalhos, independentemente do estilo musical. Aplausos A música eletrônica Música antiga Samba A despeito da centralidade, ou não do samba, como gênero musical nacional, sua origem, ou a história de sua origem, nos traz um registro de uma imensa mistura de ritmos e tradições que atravessam a história do país. Os samba originários são os antigos batuques traduzidos pelos africanos que viram como escravos para o Brasil. Legião Urbana Legião Urbana É uma banda brasileira de rock, fundada em 1972, na verdade, de Brasília. DS Pelos integrantes Renato Russo, voz, letras, teclas, violão e Marcelo Bonfá, bateria e percussões. Aplausos Aplausos Paula Aplausos 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 Rение Aplausos Rاب ID Kamp Em dia 8 de outubro de julho, mais uma das meninas foram reveladas. Foi a minha, que serviu a todos, comandões e reciclo no YouTube. Dia 15 de outubro foi de hoje. Foi a minha, que serviu a minha, das mais velhas. Em dia 22 de outubro foi a revelação de uma linda mulher. E ficou conhecida por sua participação na música Marquinhos. E o que? E o que? Feliz da música!